Com a recente aquisição da Sony Ericsson pelo grupo Sony, foi criada uma nova divisão chamada Sony Mobile, que é responsável pelo desenvolvimento e comercialização dos smartphones com a marca Xperia. Com a introdução de smartphones no portfólio da Sony, a gente oferece para o consumidor uma gama de produtos que permite criar, desfrutar e compartilhar conteúdo entre as principais quatro telas da Sony, que é a TV, o laptop, o tablet e o smartphone. A marca Sony é uma marca muito forte no Brasil, ela tem uma grande associação com qualidade, tecnologia e inovação. Então a gente traz para o lançamento uma campanha que vem contar para o consumidor que o smartphone Xperia agora é Sony. A campanha da nova marca Sony Xperia entra no ar a partir de junho, juntamente com o lançamento do Xperia S e Xperia U e será veiculada em TV, internet, revista, jornal, ponto de venda e mídia indoor. O segmento de smartphone é um segmento muito competitivo, então a gente teve que trazer uma campanha que fosse bem inovadora para esse segmento, que tivesse uma abordagem criativa diferente do que os consumidores estão acostumados a ver no mercado. O conceito então criado é um conceito feito de imaginação. Por quê? A gente acredita que os nossos smartphones Xperia, eles são criados não apenas baseados em microprocessadores e chips, eles são feitos de imaginação. A gente tem engenheiros e designers brutais imaginando tecnologias que possam permitir que o consumidor crie conteúdo, desfrute desse conteúdo e compartilhe da maneira que ele desejar.